Agora é a tocada de mestre Pumba, segura, vamos junto com a bike Nossa, a psique era polícia mesmo O que eu falei, tá vendo? Onde você vê aqui Uma viaturazinha Tá cumprimentando alguém Parou Olhou, analisou Desse da mão Ligue desse da mão Vai mão na cabeça Só avisar minha pizzeria aqui Toma a mão na cabeça Pode virar de frente, vem com a mão na sua Masa lá na cabeça Aí, tá vendo? Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aonde que é policial? É rapaziada, deu ruim de verdade A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Partiu Com as duas mãos sobre a cabeça Isso com o nosso AAC A CIDADE NO BRASIL 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 Então aqui é foda, os caras roubam muita moto Você mora aqui, não é? É, mas eu sou trabalhador, não conheço o movimento aí Tá desligado aí? Tá, tá desligado Ih, rapaziada, deu ruim Vou apresentar lá a moto com a placa certinha, tá? É, foi só para a placa, foi só para a placa Você vai baixar a placa É, ela está certinha, só para a placa, depois vai lá para o pessoal, tá? Aí é assim, o documento fica lá O que acontece é que você não for buscar citapeira Se você não for buscar citapeira o documento Eles vão inserir no sistema uma outra notificação, tá? Eu vou desrespeitar o prazo e vou notificar A notificação ou a notificação? Eu vou ter uma notificação Sabe o que é que você não for buscar citapeira? Não, o que você está perguntando? Notificação, notifiquei que você foi autuado A notificação que vai impor é o denívio, tá? Aí o que acontece? Chegar lá em cima Se você não apresentar a moto esta feira Você vai receber outra notificação em cima dessa E desrespeitar o prazo E uma restrição na placa da sua moto Tá bom? E essa restrição o que vai acontecer? Você não vai conseguir licenciar com a moto mais Tá? Isso aqui é o reciclo do recolhimento do documento, tá? Não é a notificação Notificação não vai ter em casa pra você E pode ficar Quer assinar um aqui ou não? Não É rapaziada Recolheram documento da moto Só por causa da... Disseram eles que estava com a placa ilegível Era pra ser só um rolezinho Os caras vieram Saíram da Blitz Pra ir ali onde eu estava parado Só pra me incomodar Não deram multa Mas notificação e recolhimento do documento Essa semana eu tenho que ir lá Na caixa prego pra buscar E apresentar a moto com a placa reta Bom dia, beleza? Beleza? O Comorugaba Comorugaba? Comorugaba Você é de onde? Aqui de novo 10 Desce? Você trabalha com o que? Eu sou analista de sistema Fica sua moto pra mim A gente vai dar uma olhada Na iluminação dela aí, tá? Tá Um farol alto É um farol só Pode ligá-la pra mim Tem 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 Beep, beep. Obrigado, bom serviço para vocês.